E no Outro Olhar de hoje, o líder índio, Puelito Kue, fala como os Guarani Kaiowá vão seguir na luta pela terra. Eles descartam a hipótese de suicídio coletivo. A produção é da Ascura e a Associação Cultural de Realizadores Indígenas. Então, em algum momento, a gente vai achar para o rei de asas. O rei de asas assim. O rei de asas assim. O rei de asas. O rei de asas era muito pequeno. O rei de asas é a vida. Mas o rei de asas não entregam. Mas o povo teve que iria a gente lá, e a gente não sabia que o povo era muito capaz. A gente não tinha nada que ia falar, mas não tinha nada que iria falar, mas não tinha nada que iria falar. Porque a gente não sabia que a gente não sabia. Agora pensamos que o povo ajudou a fazer isso. Porque eles ajudaram a fazer isso. 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 Cada um, cada liderança. Então, eu acho que é o momento de ver se é companheiro aqui em Gué, porque não desistimos. Ai, o que é importante hoje? Até o momento de ver se é o que 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 é. E aí